Bom, eu escolhi a saúde porque eu acredito que se tu não tem a saúde, que é o fundamental para tu ter a qualidade de vida, tu não vai conseguir ter os outros aspectos, que é a paz, que é o sucesso e que é o amor. Então, eu acho que a saúde está em primeiro lugar.